A avó compartilha luto após neto de 12 anos tirar a própria vida. Olha só, gente, o menininho na tela aqui. Vamos entender comigo essa notícia a partir de agora. O caso de um menino que tirou a própria vida poucos dias depois de completar 12 anos de idade, no dia 7 de janeiro, deixou uma família inteira devastada e cheia de dúvidas sobre o que poderiam ter feito para evitar a tragédia. De acordo com The Mirror, Etan Burney preparou um cheesecake, disse a mãe o quanto a amava e jogou um pouco de videogame antes de ir para a cama, por volta das 21 horas e 30 minutos. Tudo estava aparentemente normal, até a manhã seguinte, quando a mulher entrou no cômodo e encontrou o filho morto. Samanta, de 47 anos, avó de Etan, contou que ninguém da família nunca percebeu que ele estava enfrentando problemas psicológicos. Ele adorava o arsenal, adorava carros, Ferraris, ele amava pescar, era muito bom com seus irmãos mais novos. Ele amava o Playstation, como todos os meninos dessa idade. Eu acho que ele realmente era um garoto típico de 12 anos. Um garoto típico. Não falava realmente sobre seus sentimentos. E é o que estamos achando difícil agora. Nós temos muitas perguntas sobre por que isso aconteceu. Desabafou Samanta. Etan estava vivendo uma vida, ao que tudo indica, feliz, com a mãe e os irmãos em Walton Forest, no leste de Londres. A família tinha mudado recentemente de Redbridge para o Walton Forest e Etan ficava com sua avó todos os fins de semana. Seu início na escola secundária, em setembro, foi fortemente afetado pela pandemia da Covid-19. E conforme a avó, recentemente ele havia passado por uma fase de mau humor em que ficava em seu quarto, mas parecia ter se recuperado nas últimas semanas. Os amigos de Etan e sua escola foram informados da trágica morte do menino, embora a escola não tenha contado a eles como ele realmente morreu. Já a família resolveu enfrentar a tragédia, divulgando a história de Etan para que o suicídio infantil seja mais debatido e novas tristezas possam ser evitadas.